Boa noite, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Contribuintes com declarações de imposto de renda com indícios de inconsistência vão ser alertados pela Receita Federal por meio de cartas. Nós vamos ao Palácio do Planalto falar com a repórter Daniele Popov, que tem detalhes sobre esta chance de regularizar a situação com o Leão. É isso mesmo, Dani. Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso mesmo. Olha aí, oportunidade para quem ainda não corrigiu erros na declaração do imposto de renda. A Receita Federal vai enviar cartas aos contribuintes. Há aproximadamente 383 mil contribuintes que ainda podem fazer essas correções. São declarações, segundo a Receita Federal, que apresentam inconsistências. Ou seja, quem já foi notificado ou autuado pela Receita Federal não vai receber essa cartinha. Roberto, quem quiser saber sobre a sua atual situação, é muito simples. Basta entrar no site da Receita Federal, no campo Extrato da DIRPF, Declaração Imposto de Renda Pessoa Física, acessando com o seu código de acesso ou certificação digital. Lá você vai saber se está com pendência ou não, se já caiu na malha fina ou não. Portanto, se o contribuinte não se autorregularizar, ele pode sofrer aí essas notificações da Receita Federal e corre o risco de ser intimado, né, Roberto, formalmente. Para fazer essa regularização, não é preciso ir pessoalmente a nenhuma agência da Receita Federal. Tudo pode ser feito pela internet. Após receber a notificação, quem tiver aí essas pendências e não fizer essa correção a tempo, após receber essa notificação, não será mais possível fazer, então, qualquer correção. Lembrando que quem tiver nessa situação, corre o risco de pagar multa, que pode ser de, no mínimo, 75% do valor do imposto devido do que não foi pago ainda. Roberto, eu volto com você. Melhora regularizar de uma vez e fica tudo certo, né, Dani? Obrigado pelas informações. Materiais novos que entram em nossa vida como componentes eletrônicos, matérias-primas transformadas em escala atômica, que viram medicamentos inovadores. Parte do futuro do desenvolvimento tecnológico do país está em debate no Plano de Ação de Tecnologias Convergentes e Habilitadoras, que foi lançado em uma cerimônia hoje aqui em Brasília. O Plano de Ação de Tecnologias Convergentes e Habilitadoras vai definir estratégias para a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. A ideia é aumentar o intercâmbio de conhecimento entre as universidades e o setor privado. O plano vai ser executado até 2022 e também determina que saúde, meio ambiente, segurança pública, energia e agricultura são as áreas prioritárias para investimento. Esse encontro é a oportunidade que tem o Ministério, através da Secretaria, através das entidades parceiras dentro do governo e fora do governo, de, num primeiro momento, fazer uma avaliação do que têm sido as ações do governo junto à nanotecnologia, no sentido de levar essa tecnologia para todos os setores da nossa economia e da nossa academia. E, num segundo momento, ainda amanhã, no período da manhã, a definição de metas para o futuro em relação a esses mesmos setores. Além de debater os desdobramentos desse plano, que articula academia e empresas, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realiza o workshop do Sistema de Laboratórios em Nanotecnologia, área de pesquisa que trabalha na escala atômica e molecular, com aplicação em diversas áreas do nosso cotidiano, desde a fabricação de tecidos especiais até o desenvolvimento de novos remédios. De Brasília, Pablo Mundin. E a gente continua falando sobre tecnologia, porque em 2017, 10 bilhões de reais foram investidos em inovação no Brasil. Esse valor foi repassado para quase 1.500 empresas que submeteram seus projetos ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por meio da chamada Lei do Bem. O instrumento é um estímulo à inovação nas empresas brasileiras e incentiva as atividades de pesquisa e inovação tecnológica por meio da concepção de novos produtos, serviços e processos. A Lei do Bem se dá por meio de vantagens fiscais às empresas que investem em tecnologia. Parte do que ela gasta em pesquisa e desenvolvimento, ela pode abater nos seus impostos, especificamente no imposto de renda pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a empresa é estimulada a fazer pesquisa e desenvolvimento para melhorar seus produtos, processos e serviços para alcançar uma melhor competitividade. Com a melhoria da competitividade das empresas, nós vamos ter empresas mais competitivas, empresas mais fortes, que vão contratar mais. Então, é uma renúncia fiscal que, no curto e médio prazo, tem o retorno para a sociedade e para o próprio país. Dos 12 milhões e 600 mil cotistas com menos de 60 anos que tinham direito ao saque das cotas do PIS, aproximadamente 70% fizeram saque de suas cotas. Cerca de 8 milhões e 800 mil pessoas receberam o montante de 8 bilhões e 100 milhões de reais. O prazo para saque dessas cotas para trabalhadores com menos de 60 anos encerrou no dia 28 de setembro. Continuam a ter direito ao saque os trabalhadores cadastrados no PIS entre 1971 e 1988, agora com idade acima de 60 anos ou que cumpram outros critérios estabelecidos em lei, como, por exemplo, no caso da aposentadoria. Cerca de 6 milhões e 600 mil pessoas com idade a partir de 60 anos ainda não resgataram o benefício. De acordo com a Caixa, 12 bilhões e 900 mil reais estão disponíveis para o saque. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR TV do governo federal. Tchau!